Agora eu vou fazer a estrutura do meu bolo, porque ainda vai vir dois outros bolos aqui em cima. Então eu tenho que fazer essa estrutura pra esse bolo daqui aguentar o peso dos bolos de cima. Pra fazer essa estrutura eu uso esses canos daqui. Vendo em casa de confeitaria, são próprios. Pra isso eles vendem um saquinho com quatro canos desse tamanho. Acho que cada cano deve ter 30 centímetros. E aí você vai cortar na altura do bolo. A ideia é que fique na altura do bolo pra ter aquela estrutura, como se fosse um prédio, são os pilares. Então aqui eu já tenho os quatro caninhos cortados, que eu cortei com a tesoura mesmo, super fácil de cortar. E agora a gente vai colocar no bolo. O importante é que você coloque com acetato ainda em volta, porque ele dá mais segurança pra massa não rachar, não quebrar. Então a gente vai fazer isso. Vai enfiar os caninhos. Percebam que fica aqui, ó. Bem na altura, bem certinho no bolo. Isso já cria uma base pro bolo não afundar. Bolo de baixo estruturado. Agora eu posso tirar o meu acetato. Percebam que o recheio, ele não gruda. E agora ele está pronto pra ser decorado. Tchau. Tchau.